E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vlog no canal, né? E é mais um vídeo aqui de Spags Responde, não lembro se é o 4 ou se é o 5. E seguinte, pra você que não sabia que eu ia responder perguntas, né, eu fiz um vídeo recentemente falando do que eu achei da BGS e da Rocket's Space e pedi lá no vídeo pro pessoal botar pergunta. Então, infelizmente o YouTube tava bugado, não mandou pra muita gente, ou então se você não viu o vídeo todo, mas eu falo bem antes da metade do vídeo, então, se você não viu, infelizmente não foi dessa vez, mas vai ter mais uma próxima oportunidade de você mandar uma pergunta, beleza? Então, eu vou fazer mesmo um esquema que eu fiz no último vídeo, que é responder a pergunta, desculpem, do celular. Eu não vou fazer igual eu fazia antes que eu lia no computador, botava o nomezinho, mas eu vou falar seu nome, beleza? Então, vamos aqui começar com a primeira pergunta que foi do Fabio Luz, do celular aqui na minha mão, ó. Fabio Luz perguntou, Spags, qual a config do seu PC? Bom, cara, eu perguntei se você queria que eu respondesse lá nos comentários ou no vídeo, mas já que você não falou nada, então deve ser aqui no vídeo. O seguinte, eu não lembro de cor, então eu peço que você clique aqui no canal, tem uma aba que se chama Sobre. Clicando lá em Sobre, você vai conseguir ver todas as informações do meu setup, né? Tipo, qual microfone que eu uso, qual headset, no caso, headphone, as configurações do PC, etc. Então, é só clicar lá que você vai ver tudo, ou então eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar e mostrar mais que lá também vai ter, beleza? O Thiago Simões falou, você é soda. É, vamos falar outra coisa, né? Manda um salve, e um dia, se Deus quiser, eu vou te encontrar aqui em BH. Você joga só PS4 e PC? Então, salve aí, Thiago Simões. E sim, eu só tenho o PlayStation 4 e PC, então eu só jogo nos dois. Eu já tive o PlayStation 2, mas depois do PlayStation 2, só fui ter o computador, e só esse ano agora, de 2016, que eu fui ter o PlayStation 4. Então, eu só jogo nas duas plataformas, beleza? O Matheus Constâncio falou, e aí, Spags, beleza, beleza, mano? E você, você ganha muito com o YouTube ou não? Manda salve. Então, salve aí, Matheus. Cara, isso é uma coisa que a gente não pode meio que falar quando que a gente ganha, mas eu não ganho muito, não. Vou te falar que é verdade. Eu não ganho muito, o YouTube ultimamente tá bem bugado, bem zoado, então eu estou ganhando bem abaixo do que acho que eu deveria ganhar, né? No caso, lá nos Estados Unidos, em Londres, em outros países, assim, Inglaterra, Estados Unidos, etc. O CPM é muito mais alto que no Brasil. O CPM é quanto você ganha a cada mil vídeos monetizados, né? Mil vídeos com propaganda. Lá é umas 15 vezes ou mais do que aqui no Brasil. Ou seja, lá eles ganham muito com pouca visualização, aqui a gente ganha pouca com muita visualização, mais ou menos. No caso, eu estou fazendo 850 mil, quase 900 mil visualizações, e ganho uma quantidade bem baixa mesmo. O Trident Gamer perguntou, qual sua meta de inscrito para o canal? Salve, salve aí, mano. Bom, minha meta de inscritos, eu não sei dizer. Eu queria, né, pelo menos bater o 100 mil e o 1 milhão depois, né, para ganhar as duas placas. Não sei se eu vou conseguir bater o 1 milhão, 100 mil, tenho certeza que eu vou conseguir, nem que seja mais daqui a 2 anos. Estou com o canal há quase 3 anos já. Então, acho que... Esse ano eu acho que eu não consigo, mas talvez até março do ano que vem eu acho que eu consiga pegar 100 mil inscritos. Mas minha meta é continuar postando vídeo e continuar ganhando inscrito até, sei lá, o YouTube acabar, quem sabe? O Biel Oficial perguntou, Spags responde, você acha que no começo do canal você ia crescer ou não? Então, eu não sabia que eu ia crescer igual eu cresci nesse último ano, né? Esse ano de 2016, meu canal saiu de 10 mil inscritos para 60 mil, hoje que eu estou postando esse vídeo. Então, eu cresci bastante. Eu não esperava que eu... Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu não esperava que eu passaria, tipo, dos 5 mil inscritos e hoje eu estou com 60 mil inscritos. Então, é muito legal isso. Muito obrigado a todo mundo que apoia. E bora para a próxima pergunta. O Tide Gamer, ou Tide Gamer, perguntou, Responde, por que você é meio gordinho? Nada contra, manda salve. Sou seu fã e te vi na BGS. É nóis, maninho. Tipo, por que eu sou meio gordinho? É porque eu como muito, né? Mas, enfim, eu já fiz academia, né? Já malhei, quem faz academia é pedreiro. Eu já malhei na academia e tudo mais, bastante tempo. Só que por conta do canal e por conta de eu não ter tempo e nem dinheiro para pagar academia de novo, eu comecei a engordar. Eu sempre tive essa bochecha, assim, grande. Eu sempre fui bochechudo. Mas ela deu uma crescida, né? Deu uma encorpada. E também meu corpo, também, deu uma engordada. Mas eu não estou tão acima, assim, do peso. Eu tenho 1,72m. Eu estou com 76, 77, alguma coisa assim. 76 ou 77 quilos. Eu falei 76 ou 77 porque eu tenho a língua presa. Eu ia embolar para falar 76, 77, tá vendo? Mas eu já tive 68, 69 quilos. Um físico muito bom. Estou a 10 quilos acima do que eu já tive quando eu malhava. Mas eu sou meio gordinho por conta disso. Porque eu estou comendo demais. Eu tenho que fechar um pouco a boca. Diogo Libonório falou assim, Por que você mudou o nome do canal? Porque eu me lembro que o nome do canal era outro. Manda salve, é nóis, é nóis, Diogo. Bom, eu mudei o nome do canal porque, para quem sabe, né? Para quem não sabe, vou explicar. No início do canal, eu comecei com um amigo. Então, meu canal se chamava Just Gamers Bros. Esse bros é tipo do Super Mario Bros, que era o Mario e o Luigi. Então, é tipo Just Gamers, porque a gente fala, Ah, vamos fazer um negócio que é para gamers. Então, Just Gamers é por causa, tipo isso, tá ligado? Somente, apenas para gamers. A gente pensou em duas coisas. Ou Just Gamers como se referisse a gente, né? Tipo, apenas gamers. Ou então, a vocês aí que assistissem, né? Tipo, o conteúdo é apenas para gamers. Somente para gamers. Essas coisas assim. Depois ele não pôde continuar, né? Ele preferiu sair por motivos pessoais. Eu continuei sozinho, então eu preferi mudar o nome para Spags, beleza? Então, por isso que chamava Just Gamers Bros. Leonardo Lindoso perguntou, Você toca em alguma banda? Então, Leonardo, eu já toquei em uma banda que era cover de Nirvana. Somente. Nunca toquei em outra banda. Na verdade, eu fiz a participação na banda de uns amigos meus, mas foi tipo um dia só. Mas, realmente sim. Banda que eu ensaiava e tudo mais. Foi uma só que era cover de Nirvana e chamava Old Bleach. O One X Gamer, One W A N N, One X Gamer perguntou, Quando você começou a jogar GTA? Então, maninho, eu comecei a jogar GTA no ano passado. Eu acho que foi abril, abril ou maio, o negócio sim. Porque eu não tinha Playstation 3, né? Xbox 360. Então, no caso, eu pergunto GTA 5, tá, galera? Então, é... Eu só tinha um PC. E o PC só foi lançar quase na metade do ano passado. Então, eu comecei a jogar GTA só lá pra março, abril, por aí, maio, alguma coisa assim. Eu não lembro quando lançou. Mas eu queria ter começado a jogar bem antes no lançamento do Playstation 3 ou Xbox 360. Infelizmente, eu não tive dinheiro pra eu comprar nenhum desses videogames. Então, eu comecei um pouco tarde no PC. O JukaGamerBR perguntou, que ele queria ter comparecido na BGS, conhecer eu, o Zé Augusto, que ele é muito fã da gente. Obrigado, cara. Pena que esse ano não deu pra ele ir. Mas, esse ano que vem, a gente vai estar lá no evento. Eu? Eu quero estar muito no evento ano que vem, porque esse ano foi uma experiência bem legal. Primeira vez que eu fui na BGS. Então, por mim, eu acho que eu vou estar sim. O Zé Augusto também. A gente tá até combinando já o hotel de a gente ficar. Então, provavelmente, todo mundo vai lá de novo, beleza? O Lorenzo PVP perguntou, você fez parceria com a Rockets? Então, ele deve estar perguntando isso porque no vídeo que eu fiz, né, falando sobre que eu fui na BGS, a Rockets, e pedindo as perguntas, eu tava com a camisa da Rockets. Eu mostrei a camisa da Rockets. Mas, né, eu não tenho parceria com a Rockets. Quem sabe um dia. Seria uma honra, um prazer. Mas a camisa é porque teve um evento lá na Rockets Space, inauguração, e eles deram camisas, bonés, pra quem tava lá. E eu fui um dos que tava lá, então eu peguei. Mas eu não tenho parceria com eles. O Gamer dos Amigos perguntou, que tipo de especial de 100K você vai fazer? Bom, não tenho ideia ainda. Porém, talvez eu faça alguma coisa no estilo de Draw My Life, né, falando um pouco sobre minha história, em desenho, essas coisas assim, pra quem não conhece. Mas, eu não sei. Eu tenho que pensar. Até lá, vou pedir a opinião de muita gente, meus amigos, pessoas próximas a mim. pra ver o que é melhor de eu fazer, beleza? O Genzo Gameplays perguntou, Spags, você queria morar em algum outro país? Se sim, qual? Bom, acho que eu já respondi isso em algum vídeo. Não lembro se eu respondi, se foram 50 fatos sobre mim, mas sim, eu gostaria, eu queria morar no Canadá. É um país que eu gosto muito, minha namorada gosta muito. Então, a gente pretende um dia morar lá, pelo menos passar um tempo bem grande lá, beleza? O Big Surgent, acho que é assim que pronuncia, perguntou, como é seu nome? Bom, pra quem não sabe, meu nome é Juan, tá aqui na descrição, clicando mostrar mais, tá lá, prazer, meu nome é Juan, mas pode me chamar de Spags. E é isso, meu nome é Juan com J, J-U-A-N. O Peterson Cruz perguntou, em quantos BGS você já foi, qual você mais gostou? E pediu pra mandar um salve, então um salve aí, mano. Bom, eu só fui em uma BGS só, que foi desse ano, BGS 2016, mas eu já fui na Anime Friends também, em 2011, 2012, 2013. E, eu acho que a primeira experiência que eu tive, né, que foi a Anime Friends 2011, foi, tipo, a mais legal, assim, em coisa de evento e viagem. Porém, a BGS, desse ano que eu fui, foi a que eu mais gostei, assim, pelo pessoal, tipo, os amigos que moram longe que eu encontrei, os inscritos que pediram pra eu tirar foto, autografar, as coisas assim. Então, esse ano foi o evento que eu mais gostei de ir. O Guilherme Henrique perguntou, qual a minha idade? Eu tenho 24 anos, cara, isso aí, 2.4. O Matheus Mascarado perguntou, Spags, quando você chegar sem cá, você vai fazer, ou você faz um desafio maluco? Não sei, cara, isso só quando estiver lá perto que eu vou decidir. E eu não curto muito essas coisas de desafio, não, porque eu sou, eu sou meio cagão pra muita coisa. Mas quem sabe eu faço alguma coisa diferente aí, beleza? O Mr. Poco perguntou, Spags, acompanha o seu canal há um mês, e faça essa pergunta, por que o nome Spags, e você pretende fazer um encontro de inscritos em algum lugar? Manda salve, um salve aí, mano. O nome Spags é por causa do meu sobrenome, o sobrenome é Spagnol, né, mas se pronuncia espanhol, é por isso Spags, por causa do Spagnol. Muita gente me chama de Spagnol, aí eu inventei meio que esse vídeo de Spags mesmo aí, à toa assim, só pra criar o canal mesmo, beleza? E eu não sei se eu pretendo fazer um encontro de inscritos, porque aqui onde eu moro não tem quase ninguém, é, quem é inscrito no canal, claro, mas se um dia eu for pra São Paulo, alguma outra cidade, uma capital aí, com alguns amigos meus, e sei lá, se a gente quiser fazer um encontro de inscritos, a gente vai fazer vídeo avisando, beleza? GameplayRS, perguntou também, né, se eu pretendo ir na BGS do ano que vem, e sim, eu pretendo sim. E pra finalizar, né, a maior pergunta aqui, tô até olhando o tempo ali, as horas, né, porque o vídeo tá bem grande já, mas vamos lá. O Theatum Gamer perguntou, lembro-me como hoje, quando conheci o seu canal, quando tinha os 12k, e sempre me perguntei como alguém com um conteúdo com o seu, só tinha aquela quantidade de inscritos, você virou amigo do Eligion, e lembro que eu perguntei em uma live do Max, porque você não gravava com ele e com o Zeal, e você me disse que o horário que eles gravavam era diferente, etc, tá, ele mandou um texto aqui muito grande, então depois desse texto vem a pergunta, eu não vou ler o texto todo, amigo, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas, é, tá aqui, ó, que vamos combinar, né, você merece muito mais que isso, muito obrigado. Qual seria a mensagem que vocês gostariam de mandar pra eles? Cara, é, sei lá, a mensagem que eu queria mandar pra eles é muito obrigado, tipo, sem o apoio deles, e a ajuda deles, né, divulgação e tudo mais, com certeza eu já não estaria nem na metade dessa quantidade de inscritos que eu tenho, talvez estaria na metade, talvez, né, porque como eu disse, eu terminei, comecei o ano com 10 mil inscritos, mas, é, eu tava ganhando na média muito pouco de inscritos, então talvez hoje eu estaria com uns 20 mil, cara, minha meta, nesse final do ano, acho que seria isso, se bobear no máximo, uns 20 mil inscritos, e o apoio deles, cara, a amizade deles, cara, a gente é bem unido, tá ligado, a gente não se conhece há tanto tempo, pelo menos eu não conheci eles há tanto tempo, assim, e a gente já tem muita intimidade, a gente é bem unido, então, o que eu gostaria de falar é isso, muito obrigado por vocês terem me acolhido, ajudarem o canal e me ajudarem a crescer cada vez mais, beleza? Então é isso, galerinha, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, não teve tanta pergunta assim dessa vez, então acho que eu consegui responder todas que estavam aqui, não pulei nenhuma, é, se eu não falei a sua pergunta é porque o próprio YouTube deletou ela como spam ou retenção, então, desculpa se eu não te respondi dessa vez, mas até mais um vídeo daqui em breve, beleza? Então muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até mais, fui!